Vamos começar, chegando pra cá agora então, a notícia lá do Jean Martins, meu querido, que vem chegando uma notícia trágica, uma notícia muito triste. Uma mulher que infelizmente acabou morrendo, perdendo a vida após colidir em uma árvore. Poxa vida, hein Jean? Conta pra gente. Rude, olá a todos que acompanham o Posseiro de Prata. Notícia triste, Débora Carolina da Silva, 29 anos, morreu após perder a direção do veículo que dirigia e colidir em uma árvore na rodovia estadual MS 497, na madrugada deste último domingo, dia 24. A mulher estava conduzindo o automóvel Volkswagen Saveiro e perdeu o controle da direção, invadindo a pista contrária e entrou no matagal colidindo contra uma árvore. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro não apresentava danos na parte da frente e no local não foram encontrados sinais de frenagem ou capotamento. A carroceria ficou completamente danificada, onde a PRE Polícia Rodoviária Estadual acredita ter sido o local da colisão. O marido da vítima, Francisco Batista de Souza, de 37 anos, viajava como passageiro e quando o coitão de bombeiros chegou para prestar os primeiros socorros, ele estava do lado de fora do veículo. Segundo as informações, a vítima encontrava desorientada e falando palavras sem sentido. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Paranaíba, onde permaneceu em observação e passaria por exames médicos. Fato lamentável que aconteceu neste final de semana.